Sucesso no mercado é o que todo bom investidor deseja. Para isso, é necessário ter em mãos as melhores ferramentas que existem, e o Vector está aqui para lhe ajudar com isso. No vídeo de hoje vamos lhe mostrar como vincular a sua chave de API da Exchange Mercado Bitcoin. Eu sou o Kalil, faço parte do time de conteúdo do Vector e vou te acompanhar durante esta aula. Para começar, você primeiramente deve acessar a sua conta na Mercado Bitcoin. Já aqui dentro, clique no seu perfil e vá até Configurações. Procure na parte esquerda da tela a aba Integração e depois clique em Chaves de API. Agora clique em Nova Chave, crie um nome e mantenha selecionada a opção Acesso Total. Devemos deixar essa opção marcada para que você consiga realizar movimentações por meio do Vector. Clique em Continuar. Faça o processo de autenticação em dois fatores. E pronto! Agora você tem o seu segredo de API. Guarde bem essa sequência de caracteres, pois ela só será mostrada uma vez e você terá que inseri-la no seu Vector. Depois é só clicar em Finalizar. E pronto! Agora você já pode conectar a sua conta de Exchange à plataforma. Vamos voltar ao Vector. Aqui o processo é bem simples. Vá até o menu Negociação, Adicionar Conta de Exchange, clique em Iniciar, selecione Mercado Bitcoin, Avançar, Dê um apelido para a sua conta e abaixo insira as informações da API que acabamos de criar, tanto a sequência numérica da sua chave, quanto o segredo de API. E temos também, nesta aba, o botão Criar Chave de API, que irá levar ao site da Mercado Bitcoin, facilitando o processo caso ainda não tenha um endereço de API cadastrado. Depois é só clicar em Adicionar Conta. E pronto! Agora é só esperar alguns instantes que a sua conta estará pronta para operar. Neste vídeo você aprendeu a conectar a sua conta da Mercado Bitcoin ao Vector. Agora as suas operações serão elevadas a outro nível. Não se esqueça de acompanhar os vídeos aqui do nosso canal para aprender a utilizar as melhores ferramentas disponíveis na sua plataforma. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais! Bons negócios e até mais!